A Universidade Federal do Sul da Bahia foi criada pela Lei 12.818. A Comissão de Implantação da Nova Universidade aprovou sua Carta de Fundação em 20 de agosto de 2013. A UFSB teve sua aula inaugural realizada no dia 8 de setembro de 2014. A área de abrangência das atividades da UFSB abriga cerca de 48 municípios, com aproximadamente 1 milhão e 500 mil habitantes. A região é conhecida principalmente por ser produtora de cacau, matéria-prima do chocolate, mas outras atividades compõem seu perfil econômico, como o turismo, o comércio, a pecuária e a produção de eucalipto. O Sul da Bahia abriga um importante conjunto de biodiversidade, com áreas protegidas de Mata Atlântica, um extenso litoral com belas praias e ainda o Parque Nacional Marinho de Abrólios, a região mais rica em recifes de coral do Atlântico Sul. A UFSB está sediada em três campi. Campos Jorge Amado, na cidade de Itabuna, Campos Paulo Freire, em Teixeira de Freitas, e Campos Sousígenes Costa, em Porto Seguro. A UFSB é uma universidade que busca se adequar aos novos desafios da educação superior e às necessidades de inclusão da realidade brasileira. Por isso, incorpora ao seu projeto pedagógico uma série de inovações. Veja algumas das principais. O regime de ciclos é uma forma de organização curricular que atende à necessidade de diferentes fases de formação. A UFSB propõe uma divisão em três ciclos. No primeiro ciclo, estão os bacharelados interdisciplinares e licenciaturas interdisciplinares nas grandes áreas de conhecimento. São quatro bacharelados. Saúde, Humanidades, Ciências e Artes. E cinco licenciaturas. Artes, Ciências da Natureza, Ciências Humanas e Sociais, Matemática e Computação, Linguagens e Códigos. No segundo ciclo, estão os cursos de formação acadêmica e profissional em áreas específicas. No terceiro ciclo, estão os programas avançados de formação e pesquisa, denominados Censo Estrito, Mestrado e Doutorado. O regime de ciclos é amplamente utilizado nas principais instituições de ensino superior do mundo, com diversas vantagens administrativas e acadêmicas. Além de proporcionar uma formação sólida para o estudante, oferece mais flexibilidade nos percursos, favorece escolhas e autonomia no currículo, reduz a evasão e otimiza recursos docentes e institucionais. O regime quadrimestral amplia os períodos letivos para três no decorrer do ano, ao invés dos tradicionais dois semestres das universidades brasileiras. A organização dos períodos em quadrimestres permite um leque de vantagens como agilidade na duração dos cursos, flexibilidade para a organização dos tempos para professores e estudantes, inclusive para os que já atuam no mundo do trabalho, otimização no uso de recursos, desde o trabalho de docentes e técnicos a equipamentos e instalações. O regime letivo quadrimestral, ainda inovador na Universidade Brasileira, já é utilizado com sucesso em outras instituições pelo mundo e mesmo no Brasil, como na Universidade Federal do ABC. A rede Anísio Teixeira de Colégios Universitários é um conjunto de unidades implantadas por toda a região de abrangência da UFSB, capilarizada nos municípios e localidades. Nos colégios universitários, é oferecida a primeira etapa de formação geral, onde os estudantes dessas localidades podem começar sua formação superior sem sair dos seus locais de origem. Os colégios universitários são também importantes instrumentos de integração entre a universidade e o conjunto da comunidade, constituindo-se em importantes espaços de difusão do conhecimento, arte e ciência. O uso intensivo de tecnologias da informação e comunicação é uma das mais importantes estratégias no projeto político-pedagógico da UFSB. A gestão acadêmica e institucional utiliza intensamente os meios digitais como forma de otimização de recursos. O uso da tecnologia visa se constituir em um importante instrumento para expandir os espaços e tempos de aprendizagem, garantindo qualidade e inclusão. A participação do conjunto da sociedade na universidade é uma das diretrizes do projeto da UFSB. Para isso, a instituição utiliza uma série de instrumentos para que a comunidade possa participar efetivamente dos processos de gestão e formulação das práticas pedagógicas. O principal instrumento dessa integração é o Conselho Estratégico Social, composto por representantes de diversos segmentos sociais. O Conselho é um fórum permanente de discussões não apenas sobre a universidade, mas um espaço para se refletir e buscar propostas para as questões regionais. Parte do Conselho Estratégico Social é eleita durante o Fórum Social Regional, um evento com ampla participação da sociedade, em que são elaboradas análises e propostas para a região e para a atuação da universidade. Ao trazer a sociedade para dentro da universidade, na sua diversidade, de modo representativo, nós vamos fazer com que a nossa instituição não se insule, não se isole. Nós queremos que a sociedade esteja organicamente articulada na governança, não só administrativa, mas também acadêmica, da nossa universidade. Para a Universidade Federal do Sul da Bahia, a educação é tarefa civilizatória, formadora e transformadora do ser humano. Além da produção, difusão do conhecimento e da formação acadêmica, somos uma instituição que tem como razão de ser a geração e compartilhamento da inovação, a promoção dos valores da paz, tolerância e solidariedade e a atuação em prol do processo de desenvolvimento local e global.